Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo o que Ele fez, Maior que coisas, que o homem inventar, o princípio Deus estava lá, Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, Maior que bens e o ouro que existir, Seu amor não pode se perder, Mas a cruz, por amor de mim...